E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui a nossa série do lixo ao luxo no The Sims 4 e galera, a nossa querida Liberty Lee está no nono mês já, tá prestes a ganhar bebê, então a qualquer momento nós podemos ter um novo integrante na família, olha, tá dizendo aqui ó, ela está grávida no terceiro trimestre né, então nove meses e está quase terminando sua gravidez e se sente mais do que pronta para ter a criança e acabar logo com isso, e ela está se sentindo brincalhona, isso é importante e o Valdomiro está confiante que vai dar tudo certo, ok? Então nós vamos jogar aqui e esperar que a cegonha venha trazer o bebezinho novo para casa, vamos ver aqui as necessidades dos nossos queridos, ela precisa comer, ela vai pegar uma refeição aqui, deixa eu ver, para uma receita especial, comer uma refeição rápida, vamos tomar um iogurte, uma coisa mais leve, apesar de que o iogurte só não vai matar a fome dela por completo, nossa, olha o tamanho da barriga dela, gente, eles estão se olhando, e aí, quando é que será que vai? Eles são muito apaixonados né, é o parzinho que deu certo mesmo, muito legal mesmo, fiquei muito feliz com isso, torrada com o ovo, Ih, ela precisa ir no banheiro, fazer xixi como uma campeã, caraca, bom, deixa eu cancelar isso aqui, que ela precisa ir fazer xixi, não limpa não, vai fazer xixi, deixa aí, isso, Ok, agora ela está sentindo muito bem, ela está tudo verdinha, que legal, nossa amiga, você está precisando ir ao banheiro também, bom, o banheiro é o que não falta nessa casa, tem banheiro lá em cima, aqui no meio, lá embaixo também, estou muito ansiosa gente, não vejo a hora desse bebê nascer, ó, falta pouco aí, pouco, muito pouco, ela está trolando, deve estar trolando alguém nos fóruns, se divertindo né, o Valdomiro vai fazer o que? O Valdomiro está feliz, ele precisa tomar um banhinho básico aqui, rapidinho, para ele ficar verdinho também, vamos ficar com toda a nossa atenção na Liberty, porque a qualquer momento, ela pode ter o bebê, e ela ficou sem energia, Pronto, a Liberty foi descansar um pouquinho, porque realmente, essa barriga pesa muito, muito mesmo, Valdomiro já tomou seu banho, está ok, vamos ver o que ele quer aqui, bater papo com alguém, colocar isca no zóio, e sair para pescar, plantar alguma coisa, bom, ele pode plantar alguma coisa, deixa eu ver aqui, vamos para sementes, ervas iniciais, flores iniciais, frutas iniciais, vamos comprar frutas, bom, está no inventário, ops, o que é isso aqui? poção confiante, não sei nem de onde que surgiu isso, está aqui, frutinhas iniciais, abrir pacote de sementes, vamos, abre logo esses pacotes de sementes, e a banana, a banana da terra, ele pode comer, ou pode, plantar, olha, fruta, tem uva, cadê a banana? me diga o que ele comeu, quero plantar, mano, como é que faz para plantar? Plantar, ué, ele comeu a banana? não, não é para comer a banana, cara, ele vai plantar, enquanto isso, deixa eu dar uma olhada na Liberty, a Liberty, ela está precisando de, nada, ela está perfeita, bom, o Valdomiro já plantou aqui, o que ele queria plantar, certo? eu não vou levar ele para pescar agora, não, porque isso cansa demais, bater papo com alguém é fácil, só bater papo aqui no telefone, deixa eu ver, quem é a amiga dele, vamos falar com a Dricka Gamer, né? A vizinha, A Liberty acabou de acordar, ela decidiu ir jogar um pouco no computador, porque ela é geek, e os geeks gostam muito de tecnologia, gostam de jogos, então ela se sente bem, e ela se diverte quando ela joga no computador, olha lá, ela é boa, gente, esse bebê não vem, meu Deus do céu, está no finalzinho aqui já, bom, vou dar uma cortada por aqui, aí, assim que, aparecer, que ela vai ganhar bebê, eu volto, e a gente dá continuidade, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, eu não sei quando que o bebê vai nascer, então, fica complicado, ok? Então aguenta aí que a gente volta já já, é isso aí galera, parece que a Liberty entrou em trabalho de parto, é, ela está chamando aqui, até pausei, até pausei aqui, olha lá, bom, vamos ter o bebê no hospital, ter o bebê no hospital, Liberty está entrando em trabalho de parto, acompanhar Liberty até o hospital, acompanhar, vamos lá, e quem ela vai levar? Valdomiro, óbvio, levar o Valdomiro, então bora para o hospital, bora para o hospital, minha filha, ter o bebê no hospital, vamos, não acredito, estourou a bolsa, eu acho que não vai dar tempo, meu Deus, ela está nojenta, ter o bebê no hospital, oh meu Deus, que jogo doido, chegamos aqui no hospital, a Liberty está nojenta, gente, eu preciso ter o bebê, então vamos aqui, na recepção, fala com o cara, não, não, vamos falar com o cara aqui, registrar-se na recepção, ai meu Deus, que sufoco, gente, ela vai ter bebê, esse registro aí, vai demorar, esse susa aí, ó, ai meu Deus, meu Deus, que tenso, ela está entrando, vamos segui-la, está chegando na sala de parto, Liberty descobriu, que Alice é médica, no local laboratório, simulacrum, nossa, Jesus, o que é isso, meu Deus do céu, o que é isso, vocês viram, o que é isso, o que é isso, tirou o coração dela, ela morreu por uns minutos, o nascimento, a vida, o universo e tudo mais, lhe esperam, vai ser uma longa jornada, garoto, é o menino, é o menino, vamos ver, vamos colocar o nome dele de, deixa eu ver, vamos colocar o nome dele de Felipe, e vai ser Venâncio Li, porque é filho do Venâncio também, bebê nascido, agora que eu me liguei, que eu coloquei o nome do bebê errado, gente, que loucura, estou ficando maluca, meu Deus, o Venâncio é o outro, ele é Valdomiro, Anésios, ele é Anésio Li, não Venâncio Li, mas agora fazer o que, né, Felipe Venâncio Li, fazer o que, o bebê nasceu, ainda coloquei o nome errado, essa Drica, está ficando doida, gente, nossa, que gafe, muito bem, chegamos em casa, tirando o fato, de que eu coloquei o nome do bebê errado, tá, mas vamos dizer, que o Valdomiro fez, uma leve homenagem, ao melhor amigo dele, que é o vovô Venâncio Silva, né, ele colocou, Felipe Venâncio, mas, eu vou tentar renomear o bebê, não sei como, vou procurar por aí, se tem como renomear o bebê, e vamos ver onde que, cadê o bebê? Ah, o bebê está aqui, ó, já colocaram aqui, automaticamente, no quarto, muito bem, a gente tem que pegar o bebezinho, tirar esse daqui, peraí, e colocar direitinho, né, do jeito que eu queria, no meio do tapete, perfeição, vamos lá, mamãe, vamos, deixa eu ver, alimentar o bebê, ó, Valdomiro, seu bebê, que crescinha, e ela ainda está com a roupa, ainda da maternidade, ainda, pelo jeito, ó, pior que está mesmo, trocar de roupa, casual, ok, ela está envergonhada, por algum motivo, mas, enfim, o bebê nasceu, coloquei o nome errado, porque fiz confusão, entre as famílias, jogar de Sims, com várias famílias, dá muita confusão mesmo, mas, de qualquer forma, o Venâncio é amigo, muito amigo mesmo, do Valdomiro, quem sabe, né, de repente, ele quis colocar para, fazer uma homenagem ao amigo, mas, eu vou tentar, modificar o nome do bebê, para, Felipe, Anésio Li, né, ficaria Felipe Anésio Li, que gracinha, você vai ou não vai, amamentar o seu bebê, conversa com ele, você tem que conversar, com o seu bebezinho, ela quer ir para o tablet, mano, não é possível isso, você está brincalhona, ótimo, então, vai brincar com o seu bebê, agora você tem um bebê, esquece o tablet, um pouquinho, é isso aí, o vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham curtido, não se esqueçam, de deixar aquele like maroto, fazer comentários, e também, compartilhar o vídeo, nas redes sociais, ok? Um super beijo para vocês, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.